Música Você quer um animal de estimação? Escolha direito e pense bem antes de comprar. Muitos animais silvestres são retirados de seu habitat natural e vendidos ilegalmente, o que já destruiu populações inteiras de algumas espécies. Muito maltratados, eles viajam dias em caixas ou em tubos, sedados, sem água, sem comida e com pouco ar para respirar. A cada 10 animais capturados, 9 morrem no caminho. Muitos traficantes falsificam a documentação e legalizam animais. Por isso, se você ama os animais, admire-os em liberdade. Ou escolhe animais domésticos, que já tiveram seu comportamento alterado pelo convívio com o homem e gostam da nossa companhia. Música 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 Música